Um alarme falso de um roubo a banco que movimentou as forças de segurança em Goiânia. O episódio chamou a atenção de quem passava pela Avenida D no setor marista. Quem passou pelo viaduto da Praça do Ratinho no início da tarde se assustou com a movimentação intensa de várias viaturas e do helicóptero da polícia militar. Ruas ao redor da agência foram bloqueadas. Na Avenida D, os motoristas precisaram voltar na contramão. Nesse vídeo, um carro forte está parado em frente à agência enquanto os policiais correm para cercar o banco, depois que o alarme disparou. Segundo a polícia militar, funcionários de uma transportadora de valores chegaram para reabastecer os caixas eletrônicos quando uma fumaça tomou conta da agência. Essa fumaça seria do sistema de segurança da agência que foi acionado. Os militares estiveram no local, mas não encontraram nenhuma irregularidade.